Levantei de manhã cedo O que eu faço sai bem feito Abracei minha viola Apertei ela no peito Minha encheada é a viola Já cheguei no pé do eito Quem nunca pegou num livro Não pode ser bacharel Soldado que faz bagunça Vive preso no quartel E quem carrega no peito A estrela de Israel Não falta na sua mesa O pão e também o mel Só recebe cinco estrelas Quem passou de coronel Quem prenda o bem na terra Acolhe um bom lugar no céu Antes de comer pamonha Primeiro se lambe a palha Antes de qualquer vitória Primeiro tem a batalha Primeiro se trava a luta Pra depois ver a medalha O colar de boi é canga Roupa de burro é cangalha Não foge de canivete Quem quebrou muitas navalhas Onde tem homem direito Não tem lugar pra canalha Primeiro conheço a moça Pra depois falar com ela Primeiro namoro limpo Respeitando a dozela Depois falo com seus pais Tem cartório e tem capela O cartório tem caneta Na igreja tem a vela Só depois do casamento Eu caio nos braços dela Quem casa faz uma cruz Pra viver gravado nela